As que não estão, essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta, tanto que eu me dediquei E olha o que você me fez, jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver, me convido já Quer me amar, mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar, mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor E agora chega pra cantar comigo A musa Priscila Sim Canta minha musa São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta, tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez, jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver, nem por videochamada Quer me amar, mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Quer me amar, mas agora só lamento Meu coração entrou em isolamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Por favor, por favor, por favor Por favor, tenha consciência Quer me amar, mas agora só lamento Eu tô seguindo as orientações Meu coração entrou em isolamento Pra não se ver que tá com amor Pra não se ver que tá com amor